Vamos lá gente, vamos falar sobre os dispositivos de higiene nasal. Separei aqui alguns equipamentos, sem mencionar marca, e você pode ter diferentes dispositivos. Esse aqui, por exemplo, é um jato mais suave, eu vou apertar aqui para vocês tentarem, é difícil visualizar, é uma pulverização bem suave, uma fumacinha quase que sai. Estou apertando aqui, acho que não dá nem para ver. Bom, ele pode ser utilizado, que se você optar por esse dispositivo de jato mais suave, que você faça pelo menos 2, 3 jatos em cada narina. Isso pode variar a dose conforme a criança, o tamanho da criança e a idade. Mas é um jato fácil de usar, porque o frasco já vem fechado, tem algumas marcas que tem esse tipo de dispositivo, e ele é mais suave com a criança. Bem, existem os jatos contínuos, como esse aqui, esses dois aqui, você pode apertar e manter a instilação de soro fisiológico por um tempo determinado, enquanto você continuar apertando. E outros que tem esse jato mais forte, como esse, por exemplo. Esse é bem mais forte, certo? Normalmente as marcas vão variar lá, vai aparecer o Jet Baby, um jato para beber, quando esse jato for mais suave, ou vai aparecer lá também na marca o jato contínuo, que normalmente são as marcas que tem esse jato mais forte. Existe também a opção de fazer o soro com a seringa. Então, nas farmácias também se vende aqueles frascos de soro fisiológico, que devem ser armazenados, conservados na geladeira depois de aberto. E antes de utilizar, você retira o soro, espera dar uma esfriada lá, e então você vai aspirar na seringa, e com a seringa você vai enchilar na narina do bebê. Eu vou fazer outro vídeo sobre como lavar o bebê com esses dispositivos, o nariz do bebê. Qual é a desvantagem da lavagem com a seringa e esse frasco aberto? Bem, é mais difícil, eu acho. Eu, como pai, vejo que para conservar, para tirar o trabalho de tirar antes, de esfriar o soro, de você ter que puxar na seringa, depois enchilar. Bem, é uma excelente opção você fazer lavagem de alto fluxo com 1 a 5 ml, dependendo da idade, volumes de 1, 3 ml tranquilamente em cada narina. Mas tem essa desvantagem de você ter que ficar pegando o frasco e puxando na seringa. Mas o resultado da história é que a lavagem com soro fisiológico deve promover um fluxo de soro nas narinas, na cavidade nasal. Esse fluxo de soro, ele tem como objetivo remover a secreção acumulada lá e desobstruir os óxios dos seios da face, evitando que essa secreção se acumule e entupa ali, fique entupindo as cavidades nasais e mantendo ali a secreção acumulada. Que é essa secreção acumulada que vai ser infectada pela bactéria e vai poder fazer uma sinusite ou otite, complicações bacterianas. Então é para isso que é tão importante a higiene nasal quando a criança está gripada. E que pode ser também em outras doenças como a rinite. Pode ser feito das diferentes formas. Eu, até como pai, aprendi que você deve escolher a forma, o dispositivo, que melhor sua criança aceite, que melhor você consiga se adaptar. Mas deixe de ser feito. A higiene nasal não pode ser dispensada, principalmente nos casos de resfriados. Lembrar que a nebulização, a nebulização não é uma forma de higiene nasal. Aquele vaporzinho lá pode até umidificar a via aérea, mas não é capaz de lavar a cavidade nasal, removendo essas secreções e diminuindo as chances de complicações bacterianas. Então as mães gostam muito da nebulização, mas é o soro fisiológico que vai promover essa lavagem da cavidade nasal. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha, se inscreve no canal, para que mais pessoas, mais famílias possam ter acesso a esse conteúdo. Para que mais pessoas,